Olá! Oh, está aqui a Kianga. Não te queres apresentar? Não. Mas sabes que vais aparecer. Não podes pôr-me. Ah, vou, vou! Ah! Se quê? Se vier a Kianga está tudo. Para já pelo menos não. Não sei, essa tarde... Não sei. Estamos aqui... O que é que ia dizer? Estamos aqui no quarto dia de gravação. Estamos aqui no quarto dia de gravação. E o Gil vai continuar a fazer... A gente vai introduzir as leiras. Não, mas pode mostrar aqui o tá maré. Temos uma piscina. 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 Espero que tirei uma piscina. Be the. Oi! Ai, trebuada. O nosso som está o quê? Está bonito. Está fofo. Falta pessoas. Está tudo invisível. Falta pessoas aqui, só temos... E esta atitude do Nuno vai ser... Vai ter tudo para o Youtube. Não estou a entender. Não vai gravar um riff, não é? Se eu não falhar. Se eu não falhar o riff. O que é? Um chão. O que é? O gajo é diferente? Toca diferente, foda-se. Foda-se. Sí, toque melhor. Tu achas que o Andreu Vamos toca melhor aCrita com Gilberto Dias? Sim. o 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